...do carnaval que oficializa, sim, a abertura do carnaval carioca. Declaro o carnaval da democracia, o carnaval do Rio de Janeiro aberto. Esse ano, num carnaval pleno, eu acho que a gente celebra aqui duas coisas. Primeiro, a gente celebra a vida. Celebramos a vida porque depois de dois carnavais pautados pela pandemia... ...decer o que quiser, tem uma... Balança, 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 meu baterista! ...já não vai vir a pátria... ...é a lente quando eu saio, eu acho que a gente... ...chá não me batia, eu não sei, eu não sei, eu não sei... ...o chá não que me dê, eu não sei, eu não sei... ...é, eu não sei... ...é, eu não sei, eu não sei... ...é... ...é... ...é...